Esse gol da Gabi Nunes deveria ser mostrado na escolinha, para todo mundo que quer ser centroavante. Primeiro de tudo, repara na leitura do espaço quando a bola chega para a Nicole. Em vez de ficar parada e gerar um apoio curto longe do gol, ela vai para a profundidade e segura a linha defensiva chilena dentro da área. A partir deste momento, repara como ela vai induzir a defensora a cobrir a profundidade. E quando sai o cruzamento, ela faz um movimento rápido de desmarque para aproveitar o espaço que ela mesma gerou. A cabeçada contra o movimento do corpo no ângulo é a cereja do bolo.